Depois de dois anos aqui, eu só consigo pensar em uma coisa, no passado. Eu sempre fui sozinho, até que... Você deve estar se achando maioral, né? Quem é você? Pode me chamar de robinho, rei dela. No começo, a gente não se dava muito bem, mas depois descobrimos que tínhamos muito em comum. Pensávamos igual, agimos igual, era um fortalecendo o outro. Juntos, éramos imbatíveis. Foi ali que eu descobri o valor de uma verdadeira amizade. Tiveram outras pessoas importantes na minha vida, como o Ernesto, a Hanna e a Nicole. Foi com eles que eu aprendi o que é família. Um por todos e ninguém pela Nicole. Coitado. Tenho saudade deles. Por falar em saudade, meu pai não o vejo há muito tempo. E ele era o meu espelho. Sem ele, eu não sabia mais quem eu era. Até que eu conheci ele, o Dino. Ou melhor, o Cano. É o seguinte, vou trocar um papo reto com você. Papo reto, papo reto. Gagueja não, doidão. É. Se quiser, respira. Respira. Tá bom, criança. Quando eu falo, caralho, porra, criança desgraçada, caralho. Fica na moral, hein, porra. Fica zerando nessa porra. Vou dar um tom em vocês. Vou dar um cacete em vocês, hein, caralho. Ah, eu não tô acreditando, velho. Vai, 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 vai. Eu não tô acreditando, velho. Aí, meu filho. Bora, meu irmão. Bora. Vai, meu filho. Meu cunhado que me tratou como filho. E eu, por um momento, o desejei como pai. Relaxa. Um bagulho que tem um valor sentimental muito grande pra nós, tá vendo? Por enquanto, talvez não sei se vai ter tanto pra você, tá? Você vai entender o propósito do desejo. Mas sem ninguém, eu não consegui me controlar. Me tornei o que ele não queria pra mim. Ele nunca quis que eu seguisse o mesmo caminho que o dele. Ele sabia dos riscos. Ele queria que eu fosse melhor que ele. Ele nunca quis que eu fosse melhor que ele. Ele nunca quis que ele. Ele nunca quis que ele. pode ter certeza de que aprendi muito aprendi também que é na hora de